Eita, Preula! Parece que o Homem-Aranha vai colecionar mais uma vez os carros da Patrulha Canina junto com o seu filho, Bebê-Aranha. Vamos ver essa aventura. Uhul! Caraca, eu não vejo a hora de contar essa novidade pro meu papai, com certeza ele vai me ajudar. Fala, criança! E aí, como é que você tá? Uhul, papai, eu tô muito feliz e você não sabe por quê. Ah, por que será que você tá feliz, Bebê-Aranha? Você não faz ideia. Não faço ideia. Olha só, papai, tem um bichinho aqui na sua moto, deixa eu tirar. Não, filho, tira, sai da minha moto, para de bater na minha moto, não tem bicho nenhum aqui, filho. Olha só, filho, eu acabei de receber aqui no meu telefone uma mensagem do Raider e ele disse que o Haroldo acabou roubando todos os carros da Patrulha Canina e ele pediu a nossa ajuda pra tentar recuperá-los. Você quer ajudar o Raider? É lógico que eu quero ir, que estranha, porque eu também recebi uma mensagem e eu ia pedir justamente te falar isso, mas que demais, né? Eu quero muito! Então, beleza, filho, bora indo em direção à primeira localização secreta do carro da Sky, que na verdade é um helicóptero, né? Helicóptero, é verdade, Capai, ela tem um helicóptero. Então, vamos, filho, vamos lá pra gente recoletar esse helicóptero da Sky. Filho, estamos chegando. Olha ali, olha ali. É o Duende Verde, filho. Você tem alguma arma aí, filho? Um taco? Boa! Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou entrando no helicóptero e, enquanto isso, você nocauteia o Duende Verde. Ah, pode deixar comigo. Só não faz muito barulho, senão ele vai ouvir. Caraca, eles... Tá, calma, calma, calma. Calma, Duende Verde! Ah, tô amatando! Ah, eu tô errando! Filho, não erra! Papai, consegui, consegui! Tá, filho, entra aí, entra aí no helicóptero. Sobe, sobe, filho, sobe! Ah, caraca, ele foi super fácil e a gente conseguiu. E olha só que incrível, esse helicóptero da Sky. Nossa, esse helicóptero é muito maneiro. Caraca, eu quero que ele seja meu pra sempre. Yes! Yes, agora tá bom. A gente pode começar a nossa coleção. Pronto, agora estacionamos e ele já está aqui, são e salvos. Bora pra próxima localização, filho. Papai, e agora, qual que será o próximo que ela vai visitar, meu Deus? Eu acho que é o carro verde do... Eu acho que é o carro verde do... Rocky! Gente, então vamos pra lá, papai! Eu quero muito! Bora fazer reciclagem! Não, olha só, papai! Ah! Agora que eu roubei esse caminhão de lixo, eu tô de boa! Ah, ele tá ali. E agora, papai, ele teve que fazer outra coisa e me deixou aqui. Eu preciso concluir essa missão sozinho. Eu preciso muito daquele carro ali. Pera! Ah! Eu acho que ele não vai... Se eu conseguir... Não, 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 não! Aqui? Mas eu não consigo pegar uma porta, tem que ser a outra. Pera! Aqui eu vou pegar ele pra muito tempo. Ah! Peguei esse carro, mamãe! Agora é meu! Me dá! Não, 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 não! Ah! Que que eu cumpriu? Carro! Não, 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 não! Adeus! Eu consegui o caminhão de lixo da patroa, Camila! Devolve agora! Eu estou na sua cola! Ah! Não é possível! Ele tá me perseguindo! Ah! Eu preciso de espetá-lo! Eu vou correr! 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 Eu vou te pegar, garoto maldito! Nunca! Você nunca vai conseguir me pegar, porque eu sou muito rápido! Ah! Devolve o carro do Rocky! Não, não, quer! Eu já sei! Ah, não! Eu não consigo usar a minha bomba! Ah! Eu preciso fugir dele! Eu vou de espetá-lo! Quer ver? Ele não vai conseguir me pegar! Ah! Ele bateu e ficou pra trás! Yeah! Eu estou demais! Ah, filho! Parabéns! A coleção agora está com dois carros! É! Você viu, papai? Eu consegui! Eu dei espetá-lo no carinha! E aqui está o nosso outro carro da Patrulha Camina! Filho, você finalmente tirou o Honda e fez uma missão sozinho! Boa, moleque! Yeah! Uhul! Yeah! E agora, peraí! Mas tem mais carros da Patrulha Camina, né? Cadê? Tá faltando! É, tem mais carros! Agora nós vamos ter que ir lá na polícia e roubar o carro do Chase! Ele é um policial, né? Não! Sério, papai? Esse deve ser o carro mais maneiro de todos, eu acho! Pode apostar! Então vamos, filho! Vamos, uhul! Olha só! O que é você? Ai, que gente tá ali! Olha só, filho! A gente vai ter que entrar dentro da delegacia e roubar o carro do Chase! Nossa! Eu acho que isso aqui será que vai dar certo, papai? Isso aí não! Eu acho que não é uma boa ideia! Filho, fica tranquilo! Vai dar certo! É só a gente ir bem quietinho! Papai vai pegar uma arma aqui que é de taser, sabe? Dá choque nas pessoas aqui! Pronto! Nossa! Nossa! Aqui! Aqui! Ai, 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 ai! Pronto, filho! Vai, vai, vai! Sobe, filho! Sobe, filho! Entra, entra, entra! Corre, corre, corre! Ai, vai, vai, vai! Aqui! Boa! Vambora, vambora que agora a polícia vai virar atrás! Ai, corre! Corre que a polícia vai virar atrás da gente! Caraca! Olha só! A gente tá me trancando! Como é que a gente vai despeçar isso em um monte de polícia? Eu não faço ideia, mas eu acho que tem um portal debaixo do esgoto que a gente pode simplesmente se teletransportar! Aqui! Calma, calma! A gente vai ter que desigualar! Olha o campo de polícia! Tem a telecom! Ah, vai ficar tudo bem, filho! Vamos meter a fuga dos polícia! Vamos, vamos! Os homens estão atrás de nós! Eita preula! Aqui! Aqui! Tá chegando perto, papai! É ali porque ele fica perfeito! É aqui, 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 ó! Aqui! Uhul! É logo ali, filho! Fica tranquilo! É só a gente pular ali que vai dar tudo certo! Aqui! Chegamos! Chegamos! Ai, 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 ai! Aqui! Calma! Uhul! 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 A filha agora é só você pensar no estacionamento! Uhul! 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 não me quebrou. Não, foi certinho. Olha que beleza. Colecionamos três carros da Patrulha Canina. E filho, se a galera der muito joinha, a gente pode colecionar todos os outros. É verdade, tem que deixar o joinha, hein, galera? Olha só, papai, qual que você gostou mais? O de policial, o helicóptero ou o caminhão de lixo? Filho, eu gostei do helicóptero! Uhul! Eu gostei do helicóptero! Cuidado, peidado, que acolha!